Coroa de Nossa Senhora das Lágrimas Vossa Amadíssima Esposa Pelo sinal da Santa Cruz Livra-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Eis-nos aqui aos vossos pés Ó docíssimo Jesus Crucificado Para vos oferecermos as lágrimas daquela que Com tanto amor nos acompanhou no caminho doloroso do Calvário Fazei, ó bom Mestre, que nós saibamos aproveitar da lição que elas nos dão Para que na terra, realizando a vossa santíssima vontade Possamos um dia no céu vos louvar por toda a eternidade Amém Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra E que mais vos ama no céu Meu Jesus, ouvi os nossos rogos Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Virgem Santíssima e Mãe das Dores, nós vos pedimos que junteis os vossos rogos aos nossos, a fim de que Jesus, vosso divino Filho, a quem nos dirigimos em nome das vossas lágrimas de Mãe, ouça as nossas preces e nos conceda, com as graças que desejamos, a coroa da vida eterna. Amém. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que o ameaça. Ó Virgem Dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Iluminai, Pai. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto